Música Pois muito bem, hoje eu vou fazer mais um unboxing de uma caixa de som Bluetooth Essa aqui é a PWAS2 da Blitzwolf Esse produto foi enviado pra mim pelo site da Banggood Chegou numa boa, não foi taxado, meu, super bem embalado Vem lacradíssimo, enfim, bora abrir, que eu quero conhecer Bom, falam muito bem desse dispositivo, então é hora da gente conhecer, bora Os manóizinhos da Blitzwolf E aqui a própria caixa de som, né? Pelo visto só vem ela, não vem mais nada dentro Olha que legal, caramba E ela é pesada, velho Nossa, eu vacilando aqui, eu não tinha percebido, mas tem uma caixinha aqui do lado Eu imagino que aqui esteja o cabo USB Deixa eu ver Olha lá, bacana, vem um cabinho USB pra você poder carregar a sua caixa de som Vem um cabinho P2 Legal, né? O design é bem mais bonito do que eu imaginava Nossa, nas imagens da internet, foto de internet, não faz muito jus da estética dela Muito bonita Aqui na frente é uma grelha, né? De metal, enfim, onde protege os alto-falantes, né? Ela é todinha vazada, dá pra ver? E aqui em cima tem os botões, os controles principais, né? Aqui, na verdade, esses furinhos representam o nível da bateria Vou acender aqui LEDs, mostrando o quão está carregada a bateria da caixa de som O logo da Blitzwolf E aqui são os botões de comando, né? Aumentar e diminuir volume O botão de play e pausa O botão que atende as chamadas telefônicas Porque, afinal, toda boa caixa de som Bluetooth Ela precisa ter a função de viva voz, né? Pra você poder atender as chamadas telefônicas E aqui não é diferente Esse aqui é o botão mode Onde você vai trocar a função por Bluetooth Por conexão auxiliar Nesse furinho aqui tem um LED, né? Que vai ficar aceso conforme a cor da função que você estiver utilizando E claro, né? O botão que liga e desliga E aqui o detalhe da lateral, né? Olha que legal esse acabamento, cara Esse metal aqui polido Essas bordas, né? E aqui esse metal escovado Cara, show de bola Aqui na parte traseira, vamos ver É que está fazendo sombra aqui Mas isso aqui é um orifício do botão de reset Ele tem uma entrada pra cartão do tipo microSD Aqui fica a conexão P2 Pra você conectar algum dispositivo via cabo auxiliar, né? Conexão microUSB pra você usar o carregador do seu celular E aqui uma entrada de energia de 18V Pra você usar uma outra fonte de carregamento Pra poder, enfim, carregar mais rápido essa caixa de som E aqui na parte de baixo tem essas duas fitas de borracha, né? Que servem como, enfim, pedestais, né? Pra apoio E basicamente as certificações globais desse aparelho E olha, a BWAS-2 é pesadinha, hein, velho? Ela pesa 1,127 kg E olha, eu vou te dizer, velho A Blitzwolf é uma marca que vem me impressionando bastante Desde quando eu conheci Quando eu fiz o vídeo, né, da caixa de som A BWAS-1 Que eu vou deixar aqui o cardzinho Pra vocês poderem acompanhar e conhecer também a outra caixa deles O som realmente é impressionante É muito bem feito Tem uma galera que tocha o nariz Que porque eu não conheço Ou porque vem da China Velho, a Blitzwolf faz produtos de alto desempenho sim, cara Eu, por exemplo, tô tentando conhecer a soundbar dos caras, né? Mas por enquanto Esses dispositivos portáteis Eles já estão me dando uma impressão muito boa da marca em si A S2 que tá aqui na minha mão Ela tem um diferencial interessante, velho Os caras colocaram mais potência nela em relação à S1 Essa aqui tem 40 watts de potência RMS Só que tem um diferencial muito bacana Esse sistema é uma caixa de som portátil De verdade 2.1 canais Você vai ter dois alto-falantes aqui na frente E um alto-falante aqui no centro Promovindo os graves Como assim? Você vai ter dois falantes separados Cada um com 5 watts de potência RMS aqui na frente E o alto-falante central Ele tem sozinho 30 watts Somente para os sons graves Lógico, nas laterais Que tem aqui esse acabamento Pode ver aqui metálico, né? Nessas laterais Ele também esconde Um sistema de alto-falantes passivos Para poder dar ainda mais força E reverberar ainda mais os sons graves A S2 é equipada com uma bateria de 5200 mAh De acordo com a Blitzwolf Se você usar esse cara aqui De forma contínua Com volume no máximo Ela vai aguentar 2 horas e meia de reprodução Agora, se você usar ela Com 70% do volume Ela vai chegar aí De 4 a 5 horas de uso Para fazer o seu carregamento Usando um carregador USB De qualquer celular Ela vai levar de 5 a 6 horas Para carregar 100% Se você utilizar um adaptador Com voltagem de 18 volts Para carregar Ela vai demorar de 2 a 3 horas Bom, eu vou ligar Eu quero ver ela funcionando, né? Deixa eu ver aqui Muito bem Mostra aqui o nível da bateria Está com carga máxima E aí, se a luz azul piscante É porque está indicando Que já está emanando O sinal Bluetooth Então vamos conectar Com o meu celular É, faltou aqui uma conexão Via NFC Não tem, né? Mas não tive nenhuma dificuldade De encontrar aqui no meu celular Vamos ver aqui Já estou aqui pareando É, já conectou Sem dificuldade nenhuma Bom, beleza Eu coloquei aqui uma música Que não tem direitos autorais, né? Que eu não quero ter problema Com o YouTube, claro Enfim, né? A intenção aqui É tentar conhecer o som Dessa caixinha aqui Que parece ser interessante Coloca aí, né? Você na sua casa Coloca fones de ouvido Para você tentar Ter uma melhor experiência de áudio Porque o microfone da minha câmera Consegue pegar uma boa parte Das frequências, né? Então talvez você consiga Pelo menos chegar perto De entender Ou de sentir A qualidade Dos agudos e médios E, claro, né? Dessa pequena woofer Integrada na AS2 Bom, fechou, né? Vamos lá, então Acompanha comigo Vamos ver se é legal mesmo Bora! Acompanha comigo Olha, é muito legal, viu? Essa ideia de separar os canais em 2.1 faz uma diferença bem bacana e é bem inédito se comparado com outras caixas. O que eu percebi, assim, é minha impressão ao escutar a AS2. Quando ela vai reproduzir os sons mais graves, como os das batidas, né? Das músicas eletrônicas, enfim, ela ativa uma espécie de normalizador de som. Ela abaixa as frequências para que não haja distorção dos alto-falantes. É legal? É legal. Só que aí eu tenho a impressão de que o volume dela baixou um pouco. Talvez alguns de vocês percebam, outros não. Então, eu aqui percebi e dá a impressão que ela não alcança altos volumes que seria o necessário para poder bater os 40 watts de RMS. Ela é muito alta. Ela é mesmo. Mas em sons graves, parece mesmo que ela ativa uma espécie de normalizador. Não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que eu queria poder gerenciar, né? E, tipo, não deixar ativado. Mas, tá nela que é automático, então beleza. Bom, e essa caixa aqui você pode comprar diretamente no site da Banggood. Meu, o site é super confiável, idôneo, os caras mandam mesmo. Como eu já falei antes, não tem problema. Agora, você pode, talvez, correr o risco de ser taxado na alfândega. Aí não é culpa deles. Mas, em todo caso, digo que o site em si, a Banggood, cumpre o prometido, velho. Tem um ótimo suporte, pode comprar sem medo. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pra poder te levar direto ao site da Banggood e comprar a caixa AS2 da Blitzwolf. Beleza, então? Meu velho, se você curtiu o vídeo, então me ajuda. Olha que bacana. Por causa das curtidas, compartilhadas, enfim, inscrições, eu tô tendo cada vez mais acesso a novos produtos. E isso é muito legal, velho. Então, se você não tá inscrito ainda, se inscreve, me ajuda muito. Compartilha o vídeo. Dá aquele like se você gostou. Beleza, então? Então é isso, meu velho. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, fui!